Hoje o discurso é mais tranquilo, é mais laico, a casa também é mais tranquila, não é, meu Deus? É, a gente encontra o seu estado, mas eu sou perigo, eu estou chegando hoje ali, e o que está perigo, mas faz parte do parlamento, mas é que os outros são assim, mas não tem que não, hoje eu queria falar só uma medida, com relação a estratégia do PT, é especial, porque gente, política é uma ciência, política é uma ciência, nós vereadores aqui, cada um sabe a estratégia que tem que fazer para a eleição, aquele que chegou perto de ganhar, viu Zé, você que ficou perto de ganhar, vai ter o que está aqui com a gente, pela votação expressiva que tem como suplente, mas ficou com os votos, aí você falou, foi ali que eu errei, naquele momento ali, deveria ter feito assim, eu não fiz assim, eu acreditei que foi desse jeito, e aí já foi. Então, política, ela existe hoje, curso superior de ciências políticas, você passa dois, curso superior de ciências políticas, para você ver como é complicado, é porque tem muita gente aqui, já nasceu inteligente, já nasceu inteligente, então, quando eu for, cair de jeito nosso, faz a estratégia, não, eu vou desse jeito, é pela inteligência, mas teve que usar inteligência, Porque a política era assim E eu fui muito política Não é uma pessoa que eu não Sempre que eu fiz é política Chega o programa de dito Vocês vão ver o tanto de lito que tem Uma é democracia O outro é Falando sobre A fidelidade partidária Com séries e séries e séries de litos Só para estudar Política, só para estudar política Eu também falo doido para você A turma Que gerencia o PT Será que sabe o que o senhor dizia? O senhor dizia Aquela senadora lá Aquele senador Rapaz Tado para nós Diz Seu Ave Maria Eu estou falando sobre política Não estou criticando não Estou dizendo ciências políticas Os caras sabem ciências políticas Mas tem uma coisa O que a gente com política também sabe Fica na cabeça aí Fica na cabeça aí Que abençoado É o ciência Mas no menos a ciência exata É o ciência Mas no menos a ciência exata Ou a matemática E matemática Cois mais duas são quatro O cara pode fazer o conflito ali E tal Trazendo a tese matemática Mudar equação Mas ele nunca vai dizer Que dois mais duas são quatro Que exata É igual a equipe É igual a física Mas existe As ciências sociais A sociologia É uma ciência Eu sou do jeito Estudo a sociedade Mas você se sabe Quer dizer Quer dizer Que apesar de ser uma ciência Apesar de estudar Apesar de saber Onde os passos vão Se acontecer Nesse mesmo tempo Há por que vem Deferir Naquela circulação Que foi montada Que você não estava prevendo Tudo Muda tudo Você quer ver uma coisa? O PT sabe Que Lula não vai ser Pedidado presidente Da república O PT sabe Que o registro Definitivo Para ser presidente Lula não vai conseguir O PT sabe Isso Lula sabe Isso A cúpula Sabe Isso Por quê? Porque quando você Vai estudar O direito eleitoral Grave isso Existem as causas De indecentividade Isso É Todos os anos Eu estou com isso É Mas se Se não for Se for analfabeto Pode ser Não O cara é analfabeto Ele pode ser candidato Porque ele é elegido Vai na lei Ele não pode ser candidato Ele não pode ser candidato Se ele tiver Vindo de 18 anos Ele pode ser candidato Então veja você Está na lei Se ele tiver Vindo de 18 anos Ele não pode ser candidato Só que a lei Ela trouxe Outras causas De debilidade O problema é esse E quando você fala Prisão política Prisão política Esse discurso É um discurso político Mas esse discurso Não pode convencer Que tem um crescimento técnico Da política Das leis eleitorais Da ciência política Então preste atenção A lei da fechadinha Que foi lá Que assinou Foi lula Que assinou Foi lula Eu não estou falando aqui Nada contra o aluno Nem um minuto Eu falei aqui Não dele Se for para falar bem Lula dele Eu não passo até expressão Para não perder Lula Tem muita coisa Para falar dele Eu não falo Na situação De um livro E de um Ele assinou essa lei A lei traz Outras formas De debilidade Quais são? Quem for Condenado Em segunda instância Não pode ser Vigilado Quais são? Vigilado Ele que assinou Ele que assinou O cara foi condenado Em segunda instância Não pode ser candidato Aí vem as exceções Cria mais As prestações de contas Reprovadas As improvidades administrativas A lei não trouxe mais Condições de dignidade Mas essa é a seguinte Quem for condenado Em ação penal Em segundo grau Não pode ser candidato Mas vamos lá Aí não me pergunto Há mais um processo Que não foi muito rápido Há mais um processo Que não ocorreu Quando a gente viu Ontem Ele estava sendo condenado Ah, mas Rapaz Eu não posso discutir Com você Coisas subjetivas Aí tem que ser Nosso certo ouro Pega um pouco Pega um pouco pra ele Porque ele é um instanato Porque o certo ouro Pega um pouco pra ele Se o junto Contente Ele vai recorrer Aí Ele não fez isso Com o Lula Já deu pra preso Já deu pra preso Não foi nem condenado Ele já tá preso Tem muita gente Não foi condenado Também não Não foi só boa Não Foi muita gente Mas o problema Que Lula recebeu Uma condenação Não tem mais recursos Não tem mais recursos Já tá Vamos descer do grau Já tá mais perto Vai ser jovem Aí ele diz Na hora que o juiz Pegar a situação De Lula O processo Já tá lá Com certidão Segundo grau Ele vai condenar A prova Já ficou Certidão Ela vai poder Registrar Lula Porque a lei Diz que Coordenação Segundo grau Não pode ter registro Ela já falou Que é a lei Sabe Mas como funciona A questão do registro A lei, ela não proíbe o requerimento do registro, que eu acho que ela faz, porque a lei poderia dizer, candidato que tiver uma certidão comprovando condenação do segundo grau, está proibido de requerer o registro. Aí, escuta, você não tem essa confusão de Lula na pesquisa, Lula na pesquisa, a Lula vai sair, a Lula vai estar, a Lula vai sair, a campanha andando com o homem dele. Não, a lei diz o seguinte, que não pode ter o registro definitivo, mas o proíbe, ele vai entrar no novo mesmo. É, ela foi aí, eu tenho que pedir, e os técnicos, já jogaram na pesquisa, sabem disso. Então, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Vamos pedir o registro, se vai acompanhar. Vamos pedir o registro. Alguém tem que pedir aí? Vamos, vai sair a explicação último. Mas, vai sair a explicação de todos nós, já jogaram na pesquisa. Deixa eu concluir aqui, e a gente tem esse posto que eu acho que eu disse, essa fala. Andou, eu tô aqui, não me pedindo, eu já tava até de menos. Então, olha só. Ele sabe, nós vamos pedir o registro do Lula. E botar o FIIs. O que vai acontecer? Quem vai aparecer é Lula. O nome da televisão é Lula. A pesquisa já apareceu no meio do Lula. Por quê? Porque eles vão ter sete dias pra combinar, cinco dias pra gente defender, e mais três dias pra gente responder. Aí já passou metade da campanha na Lula da Galícia. Olha, isso é o pergunto desligado. Quando o advogado dele falou aqui, você precisa falar de Lula. Agora, agora, vamos recorrer. Agora, aqui, lá, 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 lá. E aí O que vai acontecer? O que vai acontecer? E ele já sabe que não tem jeito. Só que aí, é a metade da campanha botando o Lula na cabeça e trazendo o Luiz. Quando o Lula sair, quase para a década, o Luiz vai se encontrar na sua época. Só que a política não é exata. Isso que eu vi é preciso falar assim. Não é isso, mas até ontem. Eu não sei o que eu estou falando, mas até o Luiz. Mas até o Luiz. Na hora que o povo tira, naquela pessoa que tira o Luiz, e volta a verdade, ele fica com 4% na margem que ele fica com até 2%. Ou seja, a estratégia ainda não está dando certo. Qual é isso, Luiz? Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Eu sou o Papa Conferruído. O peitente não existe. Ah, isso tem que dizer que sim. E pode ocorrer da forma que foi lá na hora da urna, se é de Lula ainda. Por causa do tempo da justiça eleitoral não votar no vice-adar. Pode ocorrer. É isso, mas esse é o prazo que o vice entrar. Se o vice não entrar e terminar no prazo de Lula perder e pega a chapa toda. O vice-adarar sai do vice. Já disse que na hora certa, se não conseguir, Lula tem que sair do povo pra poder segurar o vice. Então, vamos ver com essa ideia. Ainda não está dando certo. Pesquisa do imóvel, o arame veio com 4%. Eu pensei que não, que ele queria dar o segundo lugar de volta. Mas a Lula não fez nada. Ok. Obrigado, vereador. Vereador, só para eu não vou estender e vou fazer comentários. Mas o mesmo técnico é o impacto que tem sério que tem